A gente vai voltar para aquele quadro que fez muito sucesso na temporada passada, que é o Responde ou Bebe. Saibam, não respondeu, tem que beber, certo? E eu escolho o número da bebida. Se tiver tempero, eu não bebo. Se a plateia e a gente aceitar a sua resposta, você não bebe, tá simples. A primeira pergunta tá ótima. Vai ter show aí. Quanto você ganha por show, em média? Que isso! Que isso, cara! O Rafa tá tão rico que ele vai pegar o champanhe e vai falar, 10 mil, tchim, tchim, tal. Ai, caramba, eu tô pagando o colégio das crianças. Queremos números, é simples. Eu vou tomar um negócio. Não, não é um negócio, eu é que vou dizer. Que nem que é muito dinheiro não, meu pessoal. Você vai tomar o dois. Não! Aham, toma esse. Ô, Rafa. Viradão, viradão. Já tomou o biotônico Fontoura, Rafa? Cambota, pode ir legal. Pode ir legal, vai, vai por mim. Confia em mim que eu sou seu amigo. Ei, ei. Eu sempre acreditei em ti, senhor. Vai, vai, vai. Puta do meu esôfago, pai. Virado, 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 virai. O meu gastro mandou. Não, era tranquilo esse. Ah, esse é uma merda. Caramba. Comigo seria gasolina. Aí com ele. É ruim, mas é tranquilo. Mas é só porque é ruim mesmo. Vamos, então vamos pra pro. Eu quero o dois. Eu quero beber o dois. O dois? Você quer beber? Então eu já vou começar contigo. Não, não, não. Não vai que eu cheirei. Não vai. Denuncie algum comediante que já copiou uma piada sua. Já teve. Nome? Não precisa contar nem a piada. Bruno Lobo, do Rio Grande do Norte, Natal. Não existe. Não existe o Bruno Lobo. Ah, eu também vou falar. Aceitaram? É o Robert... É, Robertinho Tamanduá. Também. Você tem cinco segundos pra responder. Vai te cagar com esses nomes aldeatórios? Você vai beber... Chegou, botou o nome um bicho e foi ver que eu quero o cara. Você vai beber o número cinco. Toma. Eu quero. Quer? Não, o número cinco é tranquilinho. Mas eu não vou virar. É ruim só. Eu não vou virar, não. Eu não vou virar, não. Não, vira, 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 vira. Tem que virar. Tem que virar. Tem sódio. Tem, tem bastante. Ele é só ruim. E de cloriformes fecais? Ah. Não, tava bom. Vamos lá. Nando, namorada que você teve e mais gostou na sua vida. Não vale atual. Eu quero nome e sobrenome. Quando eu tinha uns 11 anos, tive um namoro sério. Negócio. Valeu. Vai beber o número três. Catiúça. Não, três. Pode beber, rápido. Virado, virado. O três, a cor é escrotona. Virado. Catiúça. Não, tá bom, tá bom, Nando. Esse é muito pesado. Esse é muito pesado. Tive dó do Nando. Eu não tenho, não. Bebe, bebe. Não, não, não. Tá bom, tá bom. É sério, senão eu não termino o programa. É o que, gasolina? É, não termina o programa, eu juro. O Nandito. Só um pouquinho. Eu acostumo fássico, droga. Ventura. Você falou que requiem para um churro. Tá, não. Eu ponho uma outra bebida para você. Que bebida ruim essa que eu tomei agora. É mesmo. Eu ponho outra bebida para você. Fica tranquilo. Gente, você sabe que eu tenho família que já faleceu. Que já faleceu. Acho que esse jogo é uma rodada só. Eu não vou para o A6, não. Eu não vou para o A6, não. Tem um tio meu que ele morreu de bebida, sabia? É mesmo. Ele morreu. E é bom que às vezes ele está precisando de companhia. A próxima... Não deixa ele esperando, Mendes. Sente uma pessoa famosa que você ache cuzona. E justifica. Ah, não. Eu quero fazer outra. Ah, mas essa eu sei responder. É? Então não vale. Eu quero outra. Nome e sobrenome e, se possível, Instagram de alguém que já te mandou nudes. Eita! Posso falar? Posso falar? Pode falar. Pode falar de verdade? É que tem que falar. É que melhor o bebê. Tá bom. Rafael Portugal. Não. Valeu! Não. Vou tomar essa porra. Vai. O cara fica nervoso que entregaram ele. Bebe qual, cabota? Seis. Esse todinho aí, ó. É de banana. Não vale cheirar. Cabota. Vagabundo está cheirando. Eu tenho coisa de... Lactose. Ah, eu não posso fazer essas coisas. Ah, mas vai. Vai tranquilão. Eu bebi shoyu. Vai, dá só um tempo. Isso aí. Shoyu. Vai, 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 vai. Isso aí é aqueles toddy de bêbado. Sabe toddy amarula? Que é um puta toddy de alcoólatra. Toddy de bêbado. E aí, pessoal? Fala com eles aí, cabota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like caso você tenha gostado ou ficar calado caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e também no Facebook Comente Central Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba Comente Central OBR. É BR. No Facebook Comente Central Brasil. No Brasil. No Instagram. Arroba Comente Central OBR. Vem comigo. Eu copiei de você. Eu copiei de você.